Olá, galera boa que segue o blog do Ivan Vaqueiro, para você que nasceu do gol, segue a gente em uma final de campeonato com público aqui no estádio Beira Rio, em Carnaíba, promovido pelo governo municipal de Carnaíba através da diretoria de cultura e esporte. E você vai acompanhar tudo aqui, mostrando para vocês a torcida aqui nesta final de campeonato. Bora Pintalinho, meu filho! A torcida aí deu oi! O que é a primeira? O que é a primeira, meu filho? O grande Aldo Vedal! Primeira! Tá bom? É aí turminha, você que não acompanha o canal, se inscreve e deixe seu like. É aí turminha, já estamos aqui no estádio Beira Rio, em Carnaíba, como vocês podem perceber, de um excelente gramado, este campo... Aquele governo municipal de Carnaíba, que promove mais um grande final de campeonato. O que é a torcida? A torcida está aqui oi! A torcida, está tudo aqui, está tudo aqui. O que é a torcida? O que é a torcida? A torcida? E tu? Vem o variador calado Primeira Valeu É isso aí turminha, vamos acompanhar aqui Tudo bom Vi? Primeiro é luxo E a torcida está aí É isso aí turminha, vocês acompanhando aqui nesse momento O Ferroviário está ganhando de 1 a 0 de Carnaíba Márcio E a gente acompanha mostrando para vocês a torcida aqui também Vocês percebem o estado lotado Olha ali o Ferroviário chegando Vai dar bola ao chão O Juiz aqui vai dar bola Bola ao chão Bola ao chão É isso aí turminha Mais um escandeio Para o Ferroviário Que está ganhando por 1 a 0 Cobrar Tenta descer o Carnaíba Márcio que perde por 1 a 0 Corta a zaga do Ferroviário Corta a zaga do Ferroviário A Márcio tenta descer ali Passou Corta a zaga Corta a zaga do Ferroviário Olha o Ferroviário tenta descer agora Nossa Cora é o Carnaíba Vai dar bola ao chão Põe o Carnaíba Cheira errado aí Cheira errado aí Cheira errado aí Cheira errado aí O Ferroviário aqui Chegando Boa gente, bateria agora.